Música 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 Porque você não me acerteu Eu tava com a obra do vagão Nunca me fez fazer uma cura Amor Dá-lhe um pouco pra se esquecer Eu queria cantar a passagem Botando as horas pra me matar e falar Eu prefiro tomar de você Não quero aqui Porque eu prefiro Eu prefiro tomar de você Porque eu prefiro Porque eu prefiro Porque eu prefiro tomar de você Porque eu prefiro Porque eu prefiro Porque eu prefiro tomar de você Porque eu prefiro Porque eu prefiro Eu prefiro tomar de você Porque eu prefiro Eu prefiro tomar de você Porque eu prefiro Eu prefiro tomar de você Porque eu prefiro